Agora, continuando no assunto BBB, mas do lado de fora da casa, os internatos ficaram um pouco intrigados, assim, porque descobriram que o Luíde e o Vinícius parece que já se conheciam. Os dois são pipocas. A gente imagina que os camarotes já se conheçam, né? Os pipocas, a gente imagina que eles estão vindo de lugares diferentes, lugares distantes, que eles não sabem da existência do outro. Mas, estranhamente, eles já se conheciam. Eles têm uma foto juntos no Instagram, onde o Vinícius aparece comprando em uma loja de roupas com o Lucas, que era vendedor dessa loja. E, inclusive, na legenda diz, vim pegar uma peça com o meu parceiro. Como assim eles já são parceiros? Então, a galera ficou, assim, ironizando essa coincidência aí, insinuando que talvez eles já se conheciam e não eram tão anônimos, assim, como a gente imagina que sejam, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti